Meninas e meninos, bom dia! Eu sou a Anitta 1, a pedida aí do canal. Vamos fazer mais um bordadinho aqui pras meninas, pra vocês aprenderem a fazer, tá? Um bordadinho vagonite de linha. Vocês vão precisar de uma tesoura. Eu vou trabalhar, vão precisar de uma agulha. Eu vou trabalhar com essas dois tons de linha rosa e azul, mas vocês podem trabalhar com a linha que vocês quiserem. Se vocês estiverem em casa, vocês aproveitem. Meu tecido tem 38 de largura, com 17 de altura, que é uma faixinha, tá? Pra vocês fazerem o bordado. Pra vocês fazerem aí. É muito fácil de fazer. Só contar os pontinhos, contar as carreirinhas, fica bem facinho de fazer, tá? Pra vocês fazerem aí. A minha linha, eu medi duas vezes e meia agora no começo, que esse aqui é o começo do vídeo, é o ponto oitinho, né? Duas vezes, aí depois vocês aumentam pra três vezes, três e meia, porque daí vai aumentando os bordados. E vocês me desculpam que eu tive que fazer um reparo, porque era pra fazer o ponto oitinho e eu acabei fazendo ir no reto. Então, no primeiro vídeo, eu acho que tá assim. Então, vocês me desculpam, mas no meio é o ponto oitinho, tá bom? Me desculpa aí. E aí nós vai fazer a linha, a linha Cleia 125. Ela é boa pra fazer, por causa que o novelinho é pequeno e é baratinho. Mas se vocês tiverem sobrinha aí de qualquer cor, vocês fazem. Qualquer cor. Se gostar dessa cor, faz dessa cor também. Se você gostar de outra cor, aí põe outra cor, tá? Aí fica a criatividade de vocês. Eu já passei minha agulha aqui, ó. Agora eu vou contar os pontos pra vocês verem quantos pontos eu peguei. Pra ficar fácil pra vocês fazerem. Aí eu peguei um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Peguei nove. Agora nós sobe aqui, ó. Eu tô vindo pro meu lado, tá? Então, subir é pra lá. Mas como eu tô descendo pra cá. Aí nós pega dois pontos, ó. Em cima do ponto oitinho, você põe dois pontos. Primeiro vídeo já tá no canal. Aí você desce aqui no meio aqui, ó. Pegado. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito pontos. Oito pontos aqui no meio. Não deixa eu furar a linha, porque se furar a linha o bordado fica feio, tá? Oito pontos. Agora nós sobe. Eu tô vindo pro meu lado, tá? Aí você pega dois pontos aqui, ó. Vocês podem aplicar na toalha, bordar diretamente na toalha. Que a toalha tem essa toalha que já vem pronta pra bordar, né? Aí o bordadinho deve dar de onze a doze centímetros de altura, tá? Dos dois lados. Que nós desce, pega oito pontos. Ó. Oito pontos aqui no meio. Sete e oito. Agora nós sobe de novo. Vamos pegar dois pontos. Dois pontos aqui. Aí nós desce, pega oito pontos, ó. É facinho. Oito pontos aqui, ó. Que é o meio. Fica muito bonito, ó. Pra vocês verem que bonito que fica. De perto fica mais bonito ainda. Na toalha, então, fica bem bonito. Aqui nós pega dois pontos, ó. Em cima do oitinho, pega dois. E nós desce aqui, ó. Vamos pegar. Oito pontos. E nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos. E nós desce aqui, ó. Pegar oito pontos. Aí você sobe aqui, ó. E pega dois pontos. E nós desce aqui. Pegar oito pontos. E nós desce aqui, ó. Pegar oito pontos de novo. Essa é a continuação do bordado, tá? Vocês pegando o primeiro vídeo, aí vai fazendo. Depois vai olhando os outros vídeos. E no instantinho, vocês faz. Aqui nós desce. Aqui nós sobe. Pegar... Pegar... Dois pontos. Aqui nós desce aqui, ó. Pegar... Pegar oito. É que você tem que caçar ele, porque ele some e a agulha tem que passar dentro dele, tá? Tem hora que ele some. Ó, oito pontos aqui. Aqui nós sobe. Pega dois pontos, ó. Agora nós desce aqui, pegar oito pontos. Oito pontos aqui no meio. Agora nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos, ó. E aí nós desce aqui, vamos pegar dez pontos. Que aqui é o final, você começa com dez e termina com dez. Só que daí ele vai diminuindo. Vai pra sete, vai pra oito. Oito, sete, seis. Dependendo do bordado você vai fazer. Ó, assim que fica, tá? Agora aqui, ó. Ela vai pro final de novo. Pro começo, aliás. Desculpa aí. E aí você já deixa a linha já na agulha. E conforme vai aumentando, aí você aumenta a toalhinha. Tá? Pra não dar errado. Pra não dar errado, não dá. É que falta daí, aí fica ruim. E se você fazer emenda, se você for aplicar numa toalha, É o tecido numa toalha, aí você pode fazer emenda. Porque daí não aparece. Depois que vai ficar entre meia toalha e o fundo do bordado, né? Agora, se você fazer direto na toalha, não fica bom. Fica meio feio. Emendado, né? Agora aqui nós vai pegar... Ó. Um ponto. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Só os dois sete. Oito. Aqui deu oito. Aqui você sobe, você vai pegar um ponto aqui e um no meio, ó. Um atrás e um na frente. Aí você sobe, pula uma carreirinha e pega um ponto, ó. Aí você desce, pega um pontinho no meio, que nós pegou, né? Aí, ó. Faz oitinho. Agora nós desce, nós vai pegar sete pontos. Que nós já contou, né? Então, nós vai pegar sete. Aí você fazer o começo, depois você não precisa contar. Aí é só fazer e fazer os contornos. Aqui nós sobe. Vamos pegar um ponto aqui atrás e um aqui no meio, ó. Ele tem que sair retinho, tá? Ele tem que sair retinho aqui, ó. Aqui nós só pulamos a carreirinha e pega um ponto. Aí nós desce aqui, ó. Pega um, o mesmo que nós pegou e pega um na frente. Aqui, ó. Pega um. Vamos pegar sete, né? Sete pontos aqui. Com agulha de costura também dá pra fazer, tá? Eu faço com essa agulha aqui, mas vocês podem fazer com a de costura também. Fica bem bonito também. Aqui nós vai subir e vai pegar um ponto aqui atrás e um aqui no meio, né? São dois pontos. Aí nós sobe, quanto é uma carreirinha, pega um ponto. Aí nós desce, pega um ponto aqui no meio e um na frente. Quer dizer que em todos são três pontos. Aqui nós pegamos sete pontos. Aqui nós pegamos um atrás e um na frente. Aí nós só pulamos uma carreirinha, pega um ponto. Aí nós desce, pega um ponto do meio e outro na frente. Aí eles ficam três pontos. Aqui nós pega sete pontos aqui, ó. Sete pontos. Aqui nós sobe. Vamos pegar um ponto atrás e um na frente, ó. São dois. Aí nós só pulamos uma carreirinha. Pega um ponto. Que é o ponto oitinho. Aí nós pega no mesmo ponto oitinho, ó. E o outro ponto na frente. É facinho. Aí nós desce aqui, ó. Vamos pegar sete pontos. Sete pontos aqui. Aí nós sobe aqui, ó. Vamos pegar um ponto atrás e um no meio. Aí nós só pulamos uma carreirinha, pega um ponto. Aí nós desce, ó. Pega ele aqui e o outro na frente aqui, ó. Pra ficar oitinho. Aí nós desce aqui, ó. Vamos pegar os sete pontos aqui no meio. Essa é a continuação do bordado, tá? Aí nós vai subir de novo. Vamos pegar um ponto atrás e um na frente. Aí nós pulamos uma carreirinha e pegamos um ponto. Aí nós desce aqui, ó. Pega um pontinho aqui. Só vocês prestar atenção onde tá passando a aguinha que vocês faz direitinho. Ó. Pega um ponto. E é bom também, ó, ter a pista aqui pra memória. Né? Pra pessoa. Aqui nós pega sete. Pra quem tá estudando, pra quem, senhoras, donas de casa, que da vez tem, né, depressão, tem, né, pressão alta. Então, o pessoal faz isso daqui, ó. Faz o bordado, você fica ótima. É melhor do que remédio. Quando você tá gravando até ainda, melhor ainda, porque você fica falando com quem você tá falando com as pessoas, tudo junto. Ó. Pegar um atrás e um na frente. Muitas meninas no meu canal diz que tá bem de saúde, porque depois que aprendeu o bordado. Porque você faz, então você não fica com a cabeça tão pesada, né? Aqui nós sobe. Pegamos um atrás e um na frente. Aqui você sobe, pega um ponto, que é pra fazer o ponto oitinho. Aqui você pega um aqui, ó. Desce assim. Aqui você desce, pega sete. O médico fala, faz uma terapia. Mas daí, vocês tem que ver o que que vocês gostam de fazer. Tem umas que gostam de fazer comida. Outras gostam de fazer receita. Outras gostam de lavar roupa, né? Que nós pegamos um atrás e um na frente. Outras gostam de passar. Outras gostam de bordar. Aqui só tem um no meio. Outras gostam de fazer crochê. Outras gostam de fazer tapete. Ó. Pegamos dois, quer dizer que se torna três. Agora nós desce, vamos pegar dez pontos, tá? Então, cada pessoa gosta de fazer uma coisa. Outra gosta de limpar a casa. Outra gosta de lavar a louça, guardar, arrumar, né? Então, aí vocês escolhem o que que vocês gostam de fazer. Que é muito bom. A terapia é muito ótima. E as pessoas ficam sadias. Agora nós vamos comer isso de novo. Agora aqui, ó. Vai pegar... Um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos aqui. A metragem da linha é a mesma. Duas vezes e meia ainda, tá? Depois vocês vai aumentando. Porque vai subindo o bordado pra cima. Quando chegar do rosa pra cima, aí vocês já tem que aumentar, tá? Põe de três e meio. Aqui nós pega dois pontos, ó. Aqui nós sobe. Pega dois pontos. Aqui nós desce. Pega dois pontos. O que eu fiz do lado de lá, que eu tava fazendo o reto e não fiz oitinho, aí vocês fazem, tá? Porque aí eu vou fazer o rosa do lado de cá também. Aqui nós só pega dois pontos. Aí vocês me desculpem aí, porque passou batido. Aqui você desce. Pega dois pontos. Aqui você vai e pega seis pontos. Isso aqui vocês tem que fazer até o final do bordado, tá? É bordando, 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 até terminar. Até o tamanho que vocês põem aí, que pega dois, ó. Eu não sei a largura do tecido de vocês, e nem da toalha. Às vezes vocês querem fazer aquelas toalhonas. Aqui você pega dois pontos. Aqui você pega dois pontos. Não pode apertar muito, também não pode deixar muito frouxo. Aqui você pega seis pontos, ó. Aqui você sobe, pega dois. Um, dois pontos. Aqui você sobe, pega dois pontos aqui, ó. Em cima do ponto oitinho. Aqui você desce. Pega dois pontos. E aí você desce aqui no meio, ó. Pra pegar seis pontos. Um, dois pontos. Um, dois pontos. Aqui você sobe, ó. Sobe aqui. Pegar dois pontos. Um, dois pontos. Aqui você sobe aqui, ó. Pega dois pontos, ó. Pega dois pontos aqui, ó. Dois pontos. E aí você desce aqui, ó. Desce aqui e pega dois. E aí você desce aqui no meio aqui, ó. Pega seis pontos. Aqui vai diminuindo, tá? Seis pontos aqui. E aí você sobe aqui, ó. Pega dois pontos. E aí você sobe aqui. Pega dois pontos. Pega dois pontos. E aí você desce aqui, ó. Pega dois. E aí você desce aqui. Pega seis pontos. Seis pontos aqui. E vai ficando assim. Tá? Essa é a continuação do bordado. E aí você sobe aqui, ó. Pega dois pontos Deus abençoe, é todo um beijo no coração de cada um de vocês